Eu sinto como se eu estivesse fazendo um vlog dentro de um vlog, mas tudo bem, vamos lá. Oi gente, aqui é a Ana, se você é nova aqui no canal, seja muito bem-vindo. E se você é de casa, puxa uma cadeira, senta aí, porque hoje... Hoje é dia de vlog. Tava conversando com vocês lá no Instagram e eu comentei que, tipo, como eu trabalho o dia inteiro e no final da tarde eu faço lives na roxinha, eu não tenho como fazer vlogs durante a semana porque vocês acabam por saber tudo da minha semana durante ela, enquanto ela acontece. Então eu vou aproveitar e fazer vlogs de fim de semana, lendo alguns livros mais curtinhos. E o da vez é A Canção de Aquiles, da Madeline Miller. A editora Planeta me enviou esse livro e eu não sei se eu vou ter saúde pra ler ele. Eu já vi vários vlogs do pessoal começando assim e terminando no completo fosso, em situação de barril. Então, chegou a minha vez, basicamente. Eu não sei do que se trata a história, eu só sei que tem a ver com mitologia grega, se não me engano. É só o que eu sei. Enfim, dá pra ver que eu não conheço muito dessas histórias, né? E vai ser muito interessante e eu não sei, como eu falei, repito, não sei se eu vou ter saúde. Então, fica aqui o registro da minha cara antes de ler o livro. Tô plena, gente. Normal. Vou começar, vou tentar ler ele esse sábado e domingo e vamos ver o que vai acontecer. Tá, vamos lá. Eu terminei o capítulo 5 agora, tô na página 49. E assim, eu nunca tinha lido nada da autora. Mas, uau! Tipo assim, eu acabei... A última frase do capítulo 5 é... Eu tô preocupada com o andamento desse livro. Pausa no andar da carruagem aqui, porque eu esqueci de avisar que esse vídeo tá sendo patrocinado pelo Cuponomia. Pra quem não conhece, Cuponomia é um site de cashback e cupom de desconto que contempla mais de 2 mil lojas. Vocês entendem o tanto de loja que é isso? Pois bem, eis os passos que você precisa seguir pra poder aproveitar esses cashbacks e esses cupons de desconto. Você vai no link que tá aqui na minha descrição, faz o seu cadastro, ativa a extensão no seu navegador. Você recebe uma notificação dessa extensão, te dizendo se nesse site tem algum cupom de desconto disponível ou algum produto com cashback, enfim. E aí você acumula esse valor na sua conta do Cuponomia e você pode tirar esse valor mais tarde. Então, assim, a mão na roda. Troquei de roupa, tirei a maquiagem, porque eu não gosto dessa sensação grudenta que eu fico quando tá calor e aí eu começo a suar e aí tem maquiagem no meio. E agora eu vou tomar um energético, porque comecei a perceber que eu tava ficando com sono. Inclusive, esse aqui laranja da Monster é um dos poucos que eu consigo tomar, que eu gosto do gosto e tal. Então, dica, ou o laranjinha, que parece fanta laranja, ou o branco. Nossa, o branco é muito gostoso também. E aí eu também peguei uns amendoins também, porque eu não sou muito de comer enquanto eu leio. Mas como esse livro é levinho, eu consigo segurar numa mão e comer com a outra. Então, Hannah Montana. Muito interessante a escrita da autora. Como ela mistura muito essa semelhança entre o amor e o medo e... Enfim, dependendo de como você sente, às vezes eles podem ser parecidos, né? E aqui ela fala... Então, assim... Sabe? O poder. Tô gostando muito da forma como essa história está sendo conduzida. Que é como se o Pátroclo, que é quem narra, estivesse aqui do meu lado me contando essa história. Então... Ele fala de algumas coisas, por exemplo, que ele fala... Ah, eu nem lembro se isso é coisa da minha cabeça, ou se eu inventei isso, ou se realmente aconteceu. Então é muito interessante a forma como a autora tá guiando isso. E eu tô achando bem legal, tipo... A passagem de tempo também. Porque ela narra o período em que ele passa com o pai dele. É agora que ele tá com a Aquiles. E ele tá crescendo, então ele foi... Ele tinha 9 anos no começo, agora já tinha 14, 15. Então... Tá sendo muito legal essa passagem de tempo. Tá sendo muito sutil, sabe? Tá sendo uma coisa que parece filme, é bizarro. Eu não sei se eu cheguei a mencionar aqui nesse vlog. Mas eu não sou a maior conhecedora de... Dessas histórias de Líada e de deuses, de semideuses, gregos e essas coisas. Eu não tenho muita familiaridade com isso. Eu vi o filme de Troia há muitos anos, aquele do Brad Pitt. Não lembro de nada. Também o filme de Hércules, e só. E lá menciona Aquiles, então... Eu não tô me sentindo confusa nem perdida na história. Porque ele menciona aqui Helena, de Troia. Esse eu já sabia. Então, eu já entendi que, tipo assim... Por exemplo, tá escrito na capa que esse livro é uma releitura de Líada. Então, algumas coisas vão estar diferentes. Alguma coisa não estar inspirada, obviamente. Então, eu não tô me sentindo órfã de formação, vamos dizer assim. Tá, eu tô na página 94, e eles estão nos 16 anos deles. E a autora tá construindo a relação deles dois com uma sutileza. Que tá me deixando afoita de preocupação sobre o final desse livro. Porque eu não sei, eu não peguei nenhum spoiler de A Canção de Aquiles, por algum milagre divino. E agora, acabou de acontecer a primeira cena mais quente entre eles dois. E... Eu tô apaixonada pela escrita dessa mulher. Tá, eu estou atualmente na página 155. Eu acabei a primeira parte aqui da página. E tenho teorias. Eis que... Aquiles me solta. Ah, um sorriso furtivo perpassou-lhe o rosto. Ele sempre amava o desafio. Bem, mas por que eu deveria matá-lo? Ele não me fez nada. Vocês sentem? Eu sinto a indireta. Direta. Esse Heitor, que é a pessoa que o Aquiles não deve matar, vai fazer alguma coisa. E sabe com quem que eu acho que vai fazer alguma coisa? Exatamente. Eu não tô pronta pra essa parte da história. Eu não tô pronta. Porque eu tô amando eles. Mas que ódio, que ódio. O senso de proteção do pátroclo. Sabe? Ok. Fato interessante que eu acabei de descobrir nesse livro. Aqui fala, assim, que... Peleu ganhou alguns cavalos de casamento. Um chamava Chanto e o outro Balho. Esse é o nome dos cavalos do Will Huron Dale. Foram inspirados em Elida. Que ódio, Cassandra Clare, só maldita. Maldita. Até nisso eu encontro peças infernais que eu já acho. Tá muito calor, então vocês ouvirem o... No final, o meu ventilador. Eu tô na página 270. Falta muito pouco pra eu acabar esse livro. Mas eu tô numa parte tão mais lenta. Eu não sei como a leitura... Tipo assim, eles estão em Troia. E a guerra tá durando anos. Já deve tá somando aqui uns 10 anos. Eles estão com 27 anos. E... Eles chegaram lá com praticamente 17, 18. Então... Né? Passou esse tempão todo. E a gente consegue ver muito aqui a mudança do Aquiles. Eu acho que ele se torna um adulto muito frio. Que às vezes se perde dentro dele mesmo, sabe? Porque ele é o... Ele é pra ser o prometido. Aquele que vai vencer a guerra. O melhor dos gregos e tal. Então às vezes ele acaba se perdendo um pouco nisso. Nessa sede dele. Porque ele foi feito pra isso. Vamos dizer assim. E... É bem interessante ver como... A guerra afetou tanto ele quanto o Pátroclo. A ponto que... O Aquiles tá muito mais sanguinário. A gente vê que o Pátroclo, ele tá... Muito mais... Como é que eu vou dizer? Ele tá muito mais... Apaziguador, talvez a palavra. É... Tipo, acontece uma coisa aqui com o personagem. E é o Pátroclo que se mexe. Que faz alguma coisa. Que toma a frente, sabe? Essas últimas... Esses últimos capítulos, eles têm sido bem mais monótonos. Mas eu entendo a intenção da autora. É... Em vários momentos ela reflete aqui que a... A guerra tá demorando muito. Que tinha dias que eles ficavam conversando. Que não tinha muita coisa pra se fazer. O próprio Pátroclo, às vezes, que ele não ia pra guerra. Ele não tinha muita coisa pra fazer. Quando ele não tava, por exemplo, ajudando os médicos. Enfim. Então eu acho que é... De certa forma é proposital pra gente também sentir a sensação de pesar. De... Meu Deus, não vai acabar logo. Sabe? Então... Eu achei isso muito interessante da autora. Ao passo que isso me incomoda. Porque tá lento. Eu também entendo porque tá lento. E isso me deixa animada. Porque, tipo... Condiz com o contexto inteiro da história. Entendeu? É... E eu tô com medo. Falta muito pouco pra eu acabar. E... Parece que eu tô juntando as informações. E elas vão formando o quebra-cabeça ali. E eu acho que eu sei o que vai acontecer. Com as minhas teorias. Vamos ver se eu vou tá certa. Vamos ver se eu vou tá certa. Vamos ver se eu tô aqui. 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 Amém. Amém. Ai... 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 Não! Ai... 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 Tinto! Nossa Senhora! E agora?